Mãe! 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 Não foi não, criatura. Dois segundos. Dois segundos. Hoje me deu na telha e eu resolvi que vou fazer vlog no Alisson Francisco. Eu me dei conta que muitas das coisas eu acabo compartilhando no Snapchat, um pouco no Instagram Story, mas quase nada do dia a dia eu coloco aqui no canal do YouTube. E aí que, embora tenha muita gente acompanhando e assistindo no Snapchat, muita gente acaba perdendo porque não usa o aplicativo. Tipo, minha própria família, ninguém assiste o Snapchat. E aí eu pensei, falei, cara, eu vou colocar no YouTube e compartilhar com mais pessoas aquilo que eu vivencio no dia a dia mesmo, ao invés de só fazer vídeos ultraproduzidos. Então é isso, vou começar um vlog, simplesmente porque sim. Então hoje são dez da manhã, eu acabei de tomar café com a bebê, publiquei um vídeo novo no canal, divulguei nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Snapchat. E agora eu vou seguir com o dia. Hoje eu preciso dar uma geral na casa porque tá uma puta bagunça. É dia também de lavar roupa, porque os cestos já estão transbordando. E na hora da soneca da bebê, fazer a edição do próximo vídeo que tá quase terminando. Enquanto isso, é hora de tirar o pijama, fazer aquela higiene bucal e começar o dia. Música Ela em princípio já tava com fralda trocada e roupa limpa, mas eu coloquei ela dois minutinhos sozinha pra comer uma fruta e ela arrancou o babador sozinha e ela tá com a blusa completamente melada. Música Música Toda semana a gente recebe em casa uma cesta de produtos, legumes, frutas, orgânicos. E é tipo, todo produto que tá feinho ou com uma ponta estragada, sabe? Alguma coisa assim. E na verdade eles estão bons pro consumo, mas eles normalmente são rejeitados no supermercado. Tipo, esse é o ponto dessa empresa. E aí a gente paga por semana e eles entregam uma cesta cheia de produtos pra gente consumir em casa. Só que na boa, eles são ótimos na real. Não tem nada de desperdiçável nisso daqui. E aí vem os produtos. Aqui na Califórnia a galera consome muito kale, que é tipo uma couve, mas ela é diferente da couve manteiga que a gente usa no Brasil. E aí aqui tem as frutas e as coisas. Dessa vez veio abacate. Agora tá em época de laranja, então tem vindo muita laranja pra cá. Isso daqui é tipo grapefruit. Aí tá vendo ó, vem meio batido aqui. Abacate. Abacate, isso mesmo bebê. Abacate. É abacate. É meio feinho aqui do lado, mas tipo quando você abre ele é perfeito pra consumo, saca? Aí tem a pera, olha só, ela tá tipo com uma bondinha. Papel. Então ela é normalmente rejeitada porque... Papel. Papel. É o papel. É rejeitada no mercado porque no mercado só aceitam coisas tipo vistosas. E aí é um puta problema de desperdiço de alimento. Isso é pera. Comer pera. Você quer comer a pera? É bom lavar antes. Você já vai comer, mas agora você já mordeu. Mordeu. É pera. É pera. Veja. Uma coisa que eu fico, geralmente irritada um pouco com esse serviço do Green Perfect, é que eles sempre mandam a tal receitinha, mas cara, a receita nunca, nunca é possível fazer com a cesta atual. Tipo, esse aqui agora é uma sopa que parece super gostosa de cenoura com salsão. Mas não veio nem cenoura, nem salsão. Outra coisa que eu acho que eles podiam melhorar é que eles mandam a cesta nessa caixa de papelão e tipo, toda semana eu tenho que jogar fora uma caixa de papelão novinha. Eles podiam ter um esquema de um cesto de plástico ou alguma outra coisa que você devolve e aí recebe o outro, sabe? Uma coisa retornável. Coração. Foi dia de São Valentim ontem, Valentine's Day aqui em São Francisco. Inclusive, essas rosas, rosas aqui, foram que a proprietária do apartamento trouxe pra gente. E a bebê ganhou na creche uma pasta cheia de corações e chocolates e cartões de dia de São Valentim. Que aparentemente é tradição aqui, na creche, quando as crianças são pequenas, de mandar, tipo, cartões e chocolatinhos e corações feito pelas crianças. E a gente não sabia. Então, ela foi pra creche e não deu nada pra ninguém. Esse é o problema de ser imigrante, expatriado, tipo, você dá várias bolas fora e comete altas gafas porque você não sabe quais são os acordos sociais, sabe? Tipo, as pessoas vivem lá, elas já sabem e elas simplesmente vão agindo naturalmente. Você não faz a menor ideia. Música Bem, agora eu sou meio de meio. A bebê tá meio brava porque eu acho que ela tá com fome e na real ela tá com muito sono hoje. Até por isso, o dia não tá redinho porque quando ela tá cansada, ela demanda muito mais atenção. E aí, com isso, eu não consigo produzir qualquer outra coisa. O que a gente vai comer de almoço? Bem simples. Eu vou fazer um ovo, provavelmente cozido, tentar deixar a gema dele molinha. Mas, com frequência, eu erro isso porque eu não vou botar timer, enfim, e a criança vai chorar. Então, hoje em dia, eu boto o ovo lá e o que vier, eu como feliz. Agora, uma coisa irada. Pão. Bem, na verdade, a gente mantém ainda a tradição que a gente tinha na Holanda de almoçar sanduíche. Até porque eu não sou nem louca de fazer duas refeições por dia, tipo, não. Então, a gente come um sanduichinho mais simples, assim, no almoço e deixa a refeição principal pro jantar mesmo. O que eu tava dizendo sobre pão em São Francisco. Sim, você quer pão? Esse pão tá bonito, olha só. Então, São Francisco tem uma tradição muito forte, eu não sabia disso antes de chegar aqui, de pão tipo sourdough. É o que a gente chama no Brasil, ou pelo menos em São Paulo, de pão italiano. Eu adoro, na real, porque ele tem aquele gosto azedinho. Aliás, é por isso que ele chama sourdough, sour azedo, então é o pão azedo. E esse daqui é uma marca nova, de uma padaria que a gente descobriu recentemente. Eles vendem no mercado Whole Foods, que é o que a gente normalmente faz as compras aqui. Mas é de uma padaria de uma cidade vizinha, chamada Oakland. Essa embalagem, ela é bonita, mas tipo, é meio confusa. Eu tô tentando descobrir o nome da padaria e eu ainda não entendi, mas eu acho que é Farbrand Artisan, algo assim. Não sei. Mas eu vou buscar no Google depois e eu coloco aqui na descrição do vídeo. Mas é a segunda vez que a gente compra o pão deles e achei muito, não só lindo, porque né, convenhamos, olha só que pãozão maravilhoso, mas ele é muito gostoso, porque ele é muito macio aqui dentro. E a casquinha é super crocante, tipo, ele fica irado. É aquele pão que é tão gostoso, tão gostoso, que você nem quer colocar na torradeira, você quer comer ele puro, assim. E tem um cheiro muito bom. O ovo tá quase pronto, daqui a pouco a gente vai almoçar, finalmente, tô com fome também. Música 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 O que foi que você gravou? O que você estava fazendo? Marvou Música Tem 4 minutos de gravação, tô com medo. Dois segundos, 2 segundos, ela limpou o nariz com o limpador de lente do meu óculos. Não limpa na capa Do óculos É errado fazer isso, tá? Não tá certo Acho que o pano das lentes pelo menos se salvou Oh, tristeza Irada, ela dormiu Agora aquele momento gostoso do dia Que eu sento ali naquela cadeira Pra trabalhar na edição dos próximos vídeos Mas na verdade eu vou começar antes Passando os arquivos da gravação que a gente fez No final de semana Então eu preciso passar todos os arquivos Colocar nos HDs pra depois começar a trabalhar Mas nesse meio tempo tem a edição de um outro vídeo rolando Que sai logo agora Daqui a duas semanas A maior angústia é que eu não faço a menor ideia De quando que a bebê vai acordar Então pode ser que eu tenha tipo 3 horas livres Agora só de trabalho focado na produção Mas pode ser que dure tipo meia hora Então a maior lição aprendida é Foca, velho A bebê foi deitar Senta e trabalha Então eu vou largar o vlog por aqui por enquanto E vou lá botar a mão na massa Sabe aquele momento em que você para de trabalhar Porque você tá cansado e não porque você foi interrompido Isso é tão raro É, ele foi bom Que noção Que o R chegou de Mountain View Ou seja, ele chegou bem mais tarde do que o normal Já tá escuro lá fora Vocês podem ver pela luz São 7 e 10 da noite A bebê ainda tá dormindo Conta pra mim como que foi o seu dia Foi boa viagem? Mountain View é legal? Eu só conheço o museu lá É isso, eu acho que eu vou Eu acho não, eu tenho certeza Eu vou ter que ir lá em cima Acordar a bebê Eu vou lá Beijo na mama Beijo na mama Eu? Beijo na mama O que que é essa marca na sua boca? O que aconteceu? Peraí, deixa eu fazer o foco aqui O que que foi acontecer? Então, eu espertamente acordei cedo Acordei 5 e meia da manhã Tinha uma reunião cedo lá em Mountain View Pegar duas horas de transporte Me arrumei e tal Tava quase pronto Fazer a barba, né? Tem reunião Fazer a barba Tô há oito meses fazendo a barba Com a minha estilosa lâmina Hipster, cê quer dizer E eu, na pressa de extrair Arranquei um pedaço no meu lábio E nem doou muito O problema é que eu não parava de se mirar Porque eu saí de casa Com o sangue pingando no chão Aí eu fiquei parada no banheiro Com papel apertando até parar Coloquei gelo lá Levou uns bons 15 minutos Sem brincadeira pra parar de se mirar Aí foi isso Quando passou eu tô com essa cara de herpes agora Cara de herpes é ótima Obrigada por acompanhar esse dia Se você curtiu, dá um like aqui E deixa nos comentários Porque vai que você goste muito E aí eu me inspiro Eu me animo pra fazer mais uns Beijo, obrigada Tchau, tchau Bye, bye Tchau, papai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau